Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Vai! Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Cantando, rezando Bendirei ao Senhor Sorrindo, dançando Bendirei ao Senhor Amando, perdoando Bendirei ao Senhor Morrendo Vem, tirei ao Senhor Vem, tirei ao Senhor Dá uma acelerada aí Vem, tirei ao Senhor Vai Vem, tirei ao Senhor Olha lá Quem tá feliz de estar aqui Vem, tirei ao Senhor Muito bem Bom Ah, tiraram tua venda agora, Manzotinho Agora sim, agora Como é difícil, é muito mais difícil do que eu imaginava Você tá vendo que eu tô com o livro Batalha Espiritual aqui do lado, né meu filho? Tô vendo, agora tô vendo Tá bom Bom, você tem um quiz pra nós? Eu tenho sim Qual que é o quiz de hoje, Manzotinho? Você já quer que eu faça a pergunta? Já faz a pergunta, vamos ver se o povo vai saber responder Então vamos lá, mas tem a ver com cegueira também Vai A pergunta é a seguinte Quem é o cantor, dono de 25 prêmios Grammy, que ficou cego logo ao nascer? Como é que é a pergunta, meu filho? Quem é o cantor, dono de 25 prêmios Grammy? 25 Grammy? Sim, o senhor já foi indicado a um, inclusive É, eu fui indicado, mas o cara ganhou 25, Manzotinho 25, é muito Tá As alternativas são as seguintes Letra A, Ray Charles Ele era cego Letra B, Steve Wonder E letra C, Andréa Boche Esse tem um vozerão também Tem um vozerão Vamos ver, vamos pensar Irmã, é com você, minha querida E vamos juntos cantando Quero Estar Atento É a composição sua? Sim Tem CD, irmã? Você grava? Temos, temos sim Olha ali Tem esse lançamento aí agora Esse lançamento, Glória Sobrenatural Foi a primeira música que ela cantou, gente Sim Que por sinal, dá pra animar muito Os momentos de encontro, retiro Irmã, agora é com você Quero Estar Atento Canta, Encanta, Nesse Brasil Eu quero te olhar, senhor Eu quero estar atento ao teu movimento Ele conhece cada um de nós Contigo eu quero ir Quantas vezes já aconteceu comigo e com você? Não posso te negar Quantas vezes nós nos perdemos, irmãos E quando eu me perdi Quantas vezes, Deus Me esqueci quem sou Me esqueci quem és Olha o que Deus fez comigo e com você Olha o que Deus fez comigo e com você O teu olhar me achou Eu não vou desistir Eu não vou desistir Não posso me escolher Me escolher de senhor Me entrego E quando nada entender Espero em teu amor Só tenho a ti, Jesus Não importa o que aconteça, meu irmão Contigo eu conseguirei Não importa onde cheguei Determino o meu coração Atravesso os montes Sim, eu vou Se eu te olhar, eu vou Eu quero estar atento Quero te olhar Eu quero estar atento Ao movimento do senhor Eu quero estar atento Não dá mais pra voltar Eu quero estar atento Ao movimento do senhor Quero estar atento Quero te olhar Gente, isso é muito profundo Eu quero estar atento Você que está em casa, eu estou arrepiado aqui Ao movimento do senhor Você consegue entender a profundidade A irmã que compôs Eu quero estar atento Eu quero estar atento Eu quero estar atento Eu quero te olhar Eu quero estar atento Eu quero estar atento Enxergue mais fundo Ao movimento do senhor Abra teus olhos, filho Eu quero estar atento Abra teus olhos pra vida Não dá mais pra voltar Não dá pra voltar Eu quero estar atento Ao movimento do senhor Eu quero estar atento Nas palmas Eu quero te olhar Que coisa linda Eu quero estar atento Ao movimento do senhor Eu quero estar atento Não dá mais pra voltar Eu quero estar atento Ao movimento do Senhor Eu quero estar atento Irmã, eu sabia que tudo tem um porquê na vida Você chora e eu choro por dentro Amém Que essa é a palavra que eu queria hoje pra todos nós Diante desse sírio que ninguém entende Das santas chagas de Nossa Senhora E aquilo que eu fiz em São Paulo Irmã vai assistir comigo É que nós estejamos atentos Aos movimentos do Senhor A Senhora foi a voz de Deus nessa noite Aleluia Bendito seja Deus Manzotinho Fica lá padre Eu fiquei emocionado com a irmã aqui O vozeirão né Além da voz uma grande unção Meu Deus E uma bela mensagem pra claresma também Maravilha, eu quero ficar atento E quero ficar atento a Icó Eu estive em Icó gente Uma salva de palmas Veja Padre em missão Você que está acompanhando o Rede Vida Evangeliza Nós estamos em Icó E você vai acompanhar essa matéria Que realmente é espetacular Com muitos momentos fortes Acompanhe Celebrando uma missa E realizando um momento De evangelização pela música Fiquei surpresa e agradecido pelo carinho de mais de 100 mil pessoas que lá estavam Dom Edson de Castro Homem Bispo da Diocese de Iguatu Prestigiou o evento e ainda abençoou a imagem do Senhor das Santas Chagas Símbolo do seu amor Para conosco e certeza da nossa devoção A benção de Deus Pai E o Espírito Santo E o Espírito Santo Deus é sobre esta imagem E permaneça para sempre Amém Gente, eu ganhei essa imagem da Santas Chagas Obrigado ao povo de Deus de Icó Meu amigo Walter Cavalcante lá de Fortaleza E domingo eu vou receber aqui Quem vem na missa domingo vai ver essa imagem Gente, solta um pouquinho aí Eu, sacristão Toca o sino, né sacristão E o coroinha Mostra aquelas imagens aéreas Mostra aquelas imagens aéreas Gente, olha, olha Dá uma salva de palmas, gente Olha quanta gente Aí dom Edson, meu abraço E nós vamos agora Muita gente ali E eu gostaria Viola quebrada Conosco Luar do Sertão Quem gosta fica de pé e canta junto Aí a nossa raiz Não há, ó gente, ó não Luar como este no sertão Não há, ó gente, ó não Luar como este do sertão Ó que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando Folhas secas pelo chão Esse luar, ó gente, ó não Não tem aquela saudade Do luar do meu sertão Não há, ó gente, ó não Luar como este do sertão Não há, ó gente, ó não Não há, ó gente, ó não Luar como este do sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Não há, ó gente, ó não Não há, ó gente, ó não Luar como este do sertão Toca os tambores Toca os tambores! Obrigado, gente! Que música linda! Uma volta à nossa raiz, né, irmã? Linda, linda! Uma volta à nossa história Puxa tantas memórias afetivas na vida da gente, né? É, totalmente, né? A gente toca essas canções Mas todo mundo lembra de algum momento, né, da vida Olha, hoje o programa está muito emocionante Irmã cantando, gente chorando Vocês cantando, gente chorando Hoje parece que a emoção está flor da pele, meu Deus do céu Que coisa boa! E emocionante agora Primeira parte de uma matéria que eu tenho certeza Para mim me tocou muito Você que está em casa, preste atenção Cegueira espiritual, veja lá São Paulo é a maior cidade do Brasil E a segunda maior do mundo onde tudo acontece Todos têm pressa Pessoas que vivem em um ritmo frenético Um constante vai e vem da vida É raro tempo para amigos e conversas No tradicional e populoso bairro da Liberdade Com grande movimentação Cabelôs, sacoleiros e turistas Resolvemos fazer uma experiência única Caminhar com os olhos vendados Pela rua até a Catedral da Sé Sem se identificar Contando com a ajuda das pessoas Que passavam neste trajeto Começou a experiência Se alguém podia me ajudar Eu queria Quero chegar até a Catedral De onde é a Catedral? Eu não conheço De onde é a Catedral? Me leva um pedaço Só para não tropeçar aqui, por favor Então a senhora tem que ir mais para cá Porque eu estou Mais para cá Aqui, ó Vou levar até aqui É que eu não sou daqui Mas me leva até um pedaço Como é que é o seu nome? O senhor é de onde? Eu sou de interior Interior de São Paulo? É Eu estou fazendo uma experiência Que quer caminhar em uma cidade Grande e cego Sem fé a gente não chega a lugar nenhum? Com certeza Não chega, né? É, não chega não A cegueira espiritual Não sei se é pior Ou igual a cegueira física Eu acho que é pior Tem que ter fé, né? Se não é É Que tem água Obrigado por dar essa ajuda A fé Ela faz a gente chegar longe, não é? É uma luz O senhor tem religião? Tem Sem religião não pode viver, né? Sem religião não pode viver Não, senhor Caminhar sem Deus é caminhar no escuro, não é? Epa, tropecei aqui Tropeçou? Então vai para cá E Até aqui, tá bom? Tá bom Mas eu preciso Obrigado Obrigado, seu Mário Deus abençoe Bom Teve alguém que ajudou Olha que impressionante Eu escuto de longe os sons Escuto de longe os sons Mas Perdi meu meio fio A minha referência perdi A sensação foi horrível Nesse momento Pensei em chamar a equipe De ir desistindo É E essa só foi a primeira parte Contei com a ajuda dele Mas ele me disse Eu tenho que ir Tem que ir Me largou E ainda faltavam algumas quadras Mas isso você vai ver daqui a pouco Daqui a pouco Aqui no Rei de Vida Evangeliza Você não vai perder, né? Liga para o teu amigo Para a tua amiga Mas agora Irmã Ana Paula Fogo do céu Tchau, 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 tchau Hoje é a festa do fogo Um novo Pentecostes vai acontecer Você acredita? Unidos esperamos sua glória Quem acredita, diga eu A Virgem Maria vai interceder Amém E vai acontecer O novo Pentecostes Peça lá E vai acontecer O quê? O novo Pentecostes E vai acontecer O novo Pentecostes Lá em cima bonitinho assim, ó Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu Nós clamamos Fogo, 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 fogo do céu Bom demais, né, Manzotinho? Sobre natural Muito bom Fogo, 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 fogo do céu Segura no reggae aí, vamos lá Você, meu filho Posso dançar Posso dançar No teu espírito Posso pular Com teu poder Posso correr Com teu ao céu Obrigado Posso gritar A tua glória Fogo, 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 fogo E palmas Cadê os tambores? Toca o sino Sacristão A corneta Sacristão E fica preparado Com o fogo do céu Manzotinho Você tem uma pergunta Que nós vamos pro intervalo Qual é a pergunta Que você lançou Rapidinho lá, meu filho? Vamos lá Vamos repetir a pergunta aqui Quem é o cantor Dono de 25 prêmios Grammy Que ficou cego Logo ao nascer Letra A Ray Charles Letra B Steve Wonder Ou letra C Andrea Bocelli Você vai pensar? Nós vamos pra um rápido intervalo A Acesse o site PadreReginaldoManzotti.org.br Tem agenda Tem pedidos de oração Mande o seu pedido de oração Fogo do céu Vai Manzotinho puxa lá Fogo, 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 fogo do céu Vai galera Fogo, 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 fogo do céu Eu quero ouvir você Fogo, 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 fogo do céu Ó que coisa boa Fogo, 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 fogo do céu Fogo, 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 fogo do céu